Começa com a seguinte estrutura de layout, menu bar, abaixo da barra de títulos, contém file, edit, tools, group, views, create e assim por diante, abaixo temos o tab panel, tab panel tem muitas funções, temos por exemplo, trabalharemos adiante, mas para vocês entenderem algumas funções, temos aqui essa função no tab panel de mirror, que é espelho, onde você pode inverter a orientação dos objetos conforme o eixo que você selecionar, temos então o layout, a seguinte estrutura padrão do 3MX, a viewport é separada, é fragmentada em 4 pedaços, aqui temos a perspectiva front, você pode visualizar front com smooth highlights, onde você vê a estrutura do objeto ou apenas o wireframe, que seria apenas as linhas do quadro, temos a perspectiva, a left, que é a esquerda e a top, que é a frontal, obviamente que temos também no left, nós podemos alternar para a perspectiva right, que seria a perspectiva direita, temos aqui no viewport navigation, à direita, abaixo, onde trabalha com alguns itens de animação e estão relacionados à timeline, temos a mão, onde você pode movimentar a cena, temos essa ferramenta onde você gira o cenário, você também pode expandir o quadro onde você está trabalhando, e você seleciona a mão novamente, para você girar a tela, nessa ferramenta aqui, que é o Warped, você pode selecionar a mesma ferramenta com o CTRL R, então você poderá ter o controle da cena girando da maneira que você optar, eixo X, eixo Y, ou um ângulo em que seja suficiente para você poder trabalhar, temos o status bar, que está aqui à esquerda, que mostra alguma orientação, que está relacionada aos objetos e ferramentas, e aí e aí